A gente fala de Piuí agora. Piuíenses estiveram na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, em Belo Horizonte, e participaram de uma audiência pública sobre a importância do programa de prevenção e combate a incêndios florestais, denominado de Força-Tarefa Previncêndio. Os ambientalistas Ricardo Guia e Liege Guimarães, representando o movimento Amigos do Araras e Belinha, e também a ADAP, Associação de Defesa Ambiental de Piuí e Região, levaram ao conhecimento dos deputados estaduais sérias questões de combate aos incêndios florestais em Piuí e cobraram recursos para a montagem de uma brigada de combate a incêndios na APA Serras e Águas de Piuí. Em sua fala, Ricardo Guia relembrou do momento de criação do movimento Amigos do Araras e Belinha, da aprovação da APA Serras e Águas de Piuí, e pediu o apoio para a criação da Brigada de Combate a Incêndios em Piuí. Eu também sou do movimento Amigos do Araras e Belinha. O que é isso? Foi o movimento da cidade quando descobriu que cinco mineradoras queriam entrar na cidade. E nós tivemos a grata oportunidade de conhecer a deputada Bia Serqueira lá, numa reunião em Piuí. O que ela falou hoje do incêndio, a Serra da Pimenta, aquela que tem as torres, ela incendiou dos dois lados. Está queimando até hoje. Por isso a importância do que a gente veio fazer aqui. Nossa missão é montar uma brigada. Faço-me suas palavras. Como fazer? Pessoas eu tenho. Preciso de equipamento e de treinamento. Com quem eu conto? Com bombeiro ou com ICMBio? Então, são essas coisas que ficam peças soltas, que a gente fica desorientado e não tem um manual, passo a passo, de como fazer a sua brigada. Então, gente, é importante que todos nós nos unamos para que esse tipo de situação não ocorra. Piuí, quando eu fui falar com você, mas atrapalhou, ele se inspirou no vídeo de moeda. O que nós postamos e repostamos nesse vídeo foi uma loucura. Por quê? Porque mostra a degradação que uma mineradora traz. E, a muito custo, conseguimos aprovar uma APA, que, lógico, não é um instrumento para blindar a cidade contra mineradores, mas a gente ganha tempo. Então, nesse tempo, a gente quer botar uma brigada atuante para que não dissolva a APA, que a gente fez isso para conseguir. Mobilizamos a cidade inteira. Ontem tinha mais de... Ontem não. Segunda-feira, tinha mais de 250 pessoas dentro de uma Câmara, o que foi uma pressão violenta. Eu não digo que é pressão, eu digo que é cobrança. Pressão são vocês que fazem nos vereadores, ou eles em vocês. A população que elegeu, ela cobra, porque ela botou alguém ali com uma finalidade. Então, basicamente, é isso. Agradecer e pedir a vocês como ajudar a gente nessa questão, tá bom? Parabéns pelo trabalho de vocês, pela fala de todos, porque todos aqui têm um objetivo, salvar o planeta. Não é o Brasil, não é Minas Gerais, é o planeta. Porque alguém, quando dá um passo, ele vira espelho para outro. Então, é isso que a gente quer. Vamos refletir vitória com união. E sem união, não chega. A ambientalista Liège Guimarães falou sobre sua atuação no combate ao fogo na Serra da Pimenta, que desde a última semana já consumiu uma área enorme e provocou danos ambientais incalculáveis. O fogo nunca foi visto da maneira como ele chegou até essa região, queimando áreas que nunca haviam sido queimadas, e desmistificando crenças de que o fogo não passa a ser. Então, quando foi na quinta-feira, a população, a cidade toda, ninguém sabia o que fazer, porque a gente não tem brigadistas. Nós não temos brigadistas. Na região da Serra da Canaça, do Parque Nacional, existe sim, mas lá na nossa região, Piuí, Pimenta, Guapé, nós não temos. Num ato de desespero, às seis e meia da tarde, eu me comuniquei, reuni um grupo de dez pessoas, sem o mínimo possível de experiência. Ligamos para o Corpo de Bombeiros, que caiu na regional de Varginha, que ia passar para não sei onde, para talvez depois a gente conseguir uma assistência na região onde a gente estava tentando socorrer, amparar esse fogo para que não chegasse nas casas, porque eles estavam chegando nas casas. A região, a área da reserva já havia sido afetada, já havia sido consumida, pulando os aceiros, chegando às plantações e próximo às casas. Num ato de desespero, nós reunimos dez pessoas nesse grupo, praticamente sem equipamento nenhum, mas com força de vontade. Nós estávamos lá no meio, inclusive tentando tirar produtores rurais que não queriam abandonar a casa nem a lavoura. E nos meus 41 anos de vida, eu não tinha noção do que um fogo é capaz de fazer e do quão rápido ele chega e afeta a tudo e a todos. A ambientalista também cobrou soluções e pediu rapidez nas ações. Peço que nesse momento, eu não sei quais serão as consequências dessa audiência, mas ela tem que ter... A gente quer solução. Não adianta falar de lei disso, decreto disso, mostrar a técnica. Porque a gente não precisa de técnica, a gente precisa de solução. Então, assim, é cabível, é possível. Como eu disse, mais uma vez, nós conseguimos, de uma mineradora grande, chegar na nossa região, através do peso em si da população, dos votos da Câmara, porque o nosso prefeito estava em cima do muro. Então, a gente precisa de apoio. Nós queremos solução, que só vem através da união, da cooperação. Nós precisamos de subsídios, porque não adianta mandar abafador, não adianta mandar uniforme, só não resolve. A gente precisa de maquinário. Porque para fazer a prevenção, a gente precisa de maquinário. Para poder ajudar a todo esse pessoal que trabalha na frente do fogo. Entendeu? Amenizar. Então, que seja tudo contextuado aqui hoje, quais são realmente... O que realmente a gente precisa. Porque não vai... Os brigadistas sabem, não vai adiantar só mandar uniforme, só mandar alimentação. Não é isso. Isso aí, a população se reúne, a gente consegue. A gente precisa de coisa maior, a gente precisa de ordem. Ordem na casa. Venha de onde quer que seja, corpo de bombeiros, polícia militar. Quem vai dar o pontapé inicial? Precisamos de ordem, não esperar. As coisas têm que acontecer. Assim que funciona no país de primeiro mundo, as coisas acontecem. Elas não esperam. Então, que essa audiência aqui hoje, nós possamos sair daqui com uma resolução. E aí Não.